RKA4JL – Aqui, temos uma molécula de ciclopentadieno. Vamos analisá-la para ver se ela satisfaz os critérios para ser aromática. Começaremos com o critério 1. Ela tem um anel de sobreposição contínua de orbitais P? Bem, se analisarmos esses carbonos aqui, esse carbono tem ligação dupla, tendo hibridização sp², portanto, tem um orbital P livre. O mesmo vale para esses dois aqui. Esses quatro carbonos têm hibridização sp². Já esse outro aqui, no entanto, apresenta hibridização sp³. Isso é algo mais fácil de ver se eu desenhar alguns hidrogênios ali. Já que esse carbono faz quatro ligações simples, ele tem hibridização sp³, o que significa que ele não tem nenhum orbital P. Por isso, o ciclopentadieno não é aromático, ele viola o critério 1. Não contém um anel de sobreposição contínua de orbitais P. Já que ele viola o critério 1, podemos dizer que o ciclopentadieno não é aromático. Não precisamos nem nos preocupar com o critério 2. Ele não satisfez o critério 1 para ser aromático. Contudo, o ciclopentadieno tem uma propriedade interessante. É extremamente ácido para um hidrocarboneto. Tem um pKa de 16 para um dos dois prótons que eu desenhei amarelo. Deve haver algum tipo de estabilidade associada com a base conjugada para que o ciclopentadieno seja tão ácido. Se pensarmos em uma base surgindo, um par de elétrons livre, uma carga negativa, uma base genérica. Irá pegar esse próton aqui, deixando esses dois elétrons no carbono do topo. Se desenharmos a estrutura da base conjugada, temos os nossos elétrons π aqui. Temos agora um par de elétrons livre no carbono do topo, o que faz com que isso tenha uma carga negativa. Aqui temos a base conjugada. Deve haver algum tipo de estabilidade associada com a base conjugada, por causa do fato do ciclopentadieno ser tão ácido. Lembre-se, quanto mais estável for a base conjugada, mais ácido é o composto. No caso, essa extraestabilidade é associada ao fato de que o íon é aromático. Pode não parecer, pois se nós olharmos para o carbono do topo, esse carbono do topo ainda parece ter hibridização sp³, pelo fato dele ser um carbocátion. Contudo, aquele par de elétrons livre pode participar da ressonância. Se pegarmos esse par de elétrons livres e movê-los para cá, isso irá mandar esses elétrons aqui para esse carbono. Podemos desenhar uma estrutura de ressonância possível para isso. Vou desenhá-la e mostrar que esses dois elétrons foram movidos agora para cá. Esses elétrons estão agora nesse carbono aqui. Isso resulta em uma carga formal de menos 1. Temos esses elétrons π aqui assim. Agora, se analisarmos o carbono do topo, veremos que, na verdade, ele apresenta hibridização sp². Na estrutura de ressonância, ele parece ter hibridização sp². Esse par livre de elétrons aqui em magenta está agora ocupando o orbital π, pois ele está participando da ressonância. Na verdade, há outras estruturas de ressonância que você poderia desenhar. Não faremos isso nesse vídeo. Aqui estou tentando mostrar que esses elétrons em magenta, o par de elétrons livres em magenta participa da ressonância. Aquele par de elétrons livres está deslocalizado, ocupando o orbital π no anel. Agora, nós temos um anel de sobreposição contínua de orbitais π. Aqui à esquerda, nós já tínhamos dito que esses carbonos têm hibridização sp². Se você pensar nessas estruturas de ressonância, você pode tornar todos os carbonos do anel em carbonos sp², e assim satisfazer o critério 1. Você terá um anel contínuo de sobreposição de orbitais π. Vamos analisar esse ânion um pouco mais usando nossos círculos de Frost. Vou esboçá-lo considerando que esse é o nosso ânion, com uma carga formal negativa de menos 1. Ao olhar para os elétrons π nessa molécula, eu irei usar essa cor aqui. Aqui estão 2 elétrons π e, então, 4 elétrons π. Vimos que esse par de elétrons livres participa da ressonância. Esse par de elétrons livres ocupa um orbital π. Esses elétrons são elétrons π agora. Temos um total de 6 elétrons π. 6 elétrons π nesse ânion. Vimos que todos esses carbonos aqui apresentam hibridização sp² nas estruturas de ressonância. Assim, cada um deles terá um orbital π. Posso agora esboçar um orbital π nesse diagrama. Temos 5 carbonos no anel. Cada carbono tem um orbital π. Assim, temos 5 orbitais π no anel. Veja que esses orbitais π no anel podem se sobrepor para deslocalizar aqueles elétrons. Essa sobreposição de orbitais π satisfaz o nosso critério 1. Há um anel de sobreposição contínua de orbitais π. Tenho um total de 5 orbitais π. Sei que esses orbitais π são orbitais atômicos. De acordo com a teoria, MO, 5 orbitais atômicos irão se combinar para fornecer 5 orbitais moleculares. Posso representar esses orbitais moleculares em termos de energia nos meus círculos de Frost. Vou desenhar essa linha aqui. Ao desenhar os círculos de Frost, lembre-se sempre de começar por nossa extremidade. Um anel de 5 átomos significa que irei tentar escrever um polígono de 5 lados no meu círculo. Vou tentar desenhar um pentágono aqui. Vamos ver se eu consigo. Vamos colocar aquelas linhas ali. E aí, você pode ver que aqui está o meu pentágono inscrito no meu círculo. Novamente, o importante é onde fica a intersecção do polígono com este círculo. Isso representa o nível de energia dos meus orbitais moleculares. Como você pode ver, eu terei três orbitais moleculares ligantes, os que estão abaixo da linha, e dois orbitais antiligantes. Preciso preencher os meus orbitais moleculares com 6 elétrons π. Colocarei os elétrons deste jeito. Veja que eu preenchi os meus orbitais moleculares analogamente ao preenchimento de uma camada de valência. Temos o critério 2, a regra de Huckel. Tenho 4n mais 2 elétrons π. Podemos ver no diagrama de energia os dois elétrons da equação. 4 vezes 1, n é igual a 1 aqui. Isso me dá um total de 6 elétrons π. Este íon satisfaz ambos os critérios. Contém um anel de sobreposição contínua de orbitais π. Possui também 4n mais 2 elétrons π no anel. Essa base conjugada aqui em cima é estável, pois é um ânion aromático, que é o motivo para um valor tão baixo de pKa para o ciclo pentadieno, embora o próprio ciclo pentadieno não seja aromático. Este íon aqui é aromático, o que explica a estabilidade. Vamos analisar mais um íon aqui. Aqui temos o carbocátio ciclo heptatrienol. Ao procurar meus elétrons π aqui, eu tenho 2, 4, 6. 6 elétrons π no íon. Um total de 6 elétrons π. Ao procurar os carbonos sp², carbonos que tenham ligação dupla, todos têm hibridização sp². O meu carbocátion aqui, neste carbono, também tem hibridização sp². Todos os 7 carbonos apresentam hibridização sp², o que quer dizer que cada um deles tem um orbital π. Fica um pouco mais difícil desboçá-los aqui. Perceba que cada um dos meus 7 carbonos tem um orbital π, o que torna relativamente fácil para esses orbitais sobreporem-se no anel para deslocalizar aqueles elétrons π. Assim, o critério 1 foi satisfeito. Tem um anel de sobreposição contínua de orbitais π aqui. Um total de 7 orbitais π, 7 orbitais atômicos. Novamente, esses 7 orbitais atômicos fornecem-me 7 orbitais moleculares, que eu posso representar usando o meu círculo de Frost. Vou até o meu círculo de Frost e desenho a linha que divide os orbitais. Moleculares ligantes dos não ligantes. Já tenho um anel de 7 átomos. Eu tentarei esboçar um polígono de 7 lados dentro do meu círculo. Esse é provavelmente um dos mais difíceis de se desenhar aqui. Vamos ver se conseguimos fazer algo que se aproxime a uma figura de 7 lados dentro do meu círculo. Algo assim. Isso me dá uma figura de 7 lados. O que mais importa são os pontos de interseção, pois ele representa o nível de energia dos meus orbitais moleculares. Agora fica fácil de ver que temos 3 orbitais moleculares ligantes e 4 orbitais moleculares antiligantes. Iremos preencher nosso diagrama com os nossos 6 elétrons π. Novamente, irei preencher primeiro os orbitais de menor energia e assim se vão os nossos 6 elétrons π. Veja que preenchemos todos os nossos orbitais moleculares ligantes. Aí está a extraestabilidade que vem junto com o íon, que é aromático. n é igual a 1. 4 vezes n é igual a 4. Somado a 2, resulta em um total de 6 elétrons π. Ambos os critérios foram satisfeitos. Temos um anel de contínua sobreposição de orbitais π, que está aqui. Aqui à esquerda está o que satisfez o nosso primeiro critério. E esse é o nosso anel. Temos também 4n mais 2 elétrons π. Concluímos que o cátion cicloetotrienol é aromático. Esse é um cátion aromático. Podemos esperar que certa extraestabilidade seja associada a ele.